Minna-san, konnichiwa, o genki desu ka? Bem-vindos à série de vídeos japonês por citação. Esses são vídeos curtos com frases úteis para cada citação, onde além das frases, ensinarei também como a frase é estruturada. O tema de hoje é entrego parte 2. Nós estamos na parte 2 também da entrevista de emprego. Vocês conseguiram estudar bastante na entrevista de emprego parte 1? Tivemos muita coisa, não é mesmo? Essa sequência vai ser um pouquinho puxando da parte 1. Vocês vão conseguir ainda relaxar um pouquinho, né? Como temos muita coisa, muita coisa para vocês aprenderem. Então, resolvi fazer essa segunda aula um pouquinho mais light, tá bem? Hoje nós vamos ver, porque quando vocês chegam lá, eu ensinei para vocês já na primeira parte, como vocês portarem, que roupa que vocês vestem, esqueci-me de falar também do horário. Chegar antes, não chegar em cima da hora, chega uns 10 minutos antes para não se atrasarem, porque os japoneses são muito pontuais, ok? Hoje, ao invés de vocês fazerem a apresentação pessoal por inteiro, pode ocorrer da pessoa fazer perguntas por perguntas, como qual é o seu nome, qual que é o seu país, a nacionalidade, quantos anos você tem. Então, para não acontecer de perguntarem, fazerem pergunta por pergunta e vocês não conseguirem responder, vamos ver comigo essa aula, como é que vai ficar, como é que vocês conseguem, conseguiriam responder a essas perguntas, tá bem? Vamos lá, então. Na primeira parte, ao invés de eles perguntarem, já dizerem assim, que é, por favor, se apresente, pode ser que eles perguntem já diretamente qual é o seu nome, ok? Qual é o seu nome em japonês, é o namae wa nandesuka, o namae wa nandesuka, o ali é para deixar a frase mais formal, ok? Nome em japonês é namae, usamos a partícula o A porque o assunto principal aqui é o nome. Nan significa qual, e o desuka é o ser estar afirmativo, então, qual é, é nandesuka, então, o namae wa nandesuka, vocês podem responder, né, igual vocês viram já na primeira aula, com aquela estrutura do tomoshimasu, né, igual eu responderia, arakaki kuraubia tomoshimasu, ok? Depois, eles podem perguntar qual é o seu país, né, também vamos começar com o o, o kuni wa dochira desuka, o kuni wa dochira desuka, o, para deixar formal, o kuni, país, né, partícula wa, dochira, significa qual, mas como países, né, são lugares, ao invés do nand, é utilizado dochira, que tem o sentido de onde, né, no português nós não perguntamos onde é o seu país, perguntamos com qual é, mas na língua japonesa para o país, usamos o onde, dochira desuka, ok? E vocês podem responder, né, diretamente, burajiru desu, se for o Brasil, né, burajiru desu, se for o Peru, né, tem muitos peruanos no Japão, peru desu, né, peru desu, ou, se for Portugal, português, 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 ok? Depois eles podem perguntar a idade, né, idade, para perguntarmos, para perguntar vai dizer, nan sai desuka, nan sai desuka, vocês já viram, já na primeira aula, no PDF, tem a quantidade, né, a contagem de idade, acrescenta, é o número mais o sai, né, nós também fizemos isso na primeira aula, quem ainda não viu a primeira aula, né, de entrevista de emprego, veja lá, para não ficar perdido, ok? Então, nan sai desuka, no meu caso, eu tenho 33 anos de idade, então, sanju san, né, sanju san, que é 33, sai des, sanju san sai des, sanju san sai des, pode ser que eles perguntem também, um pouquinho mais formal, utilizando o ikutsu desuka, o ikutsu desuka, ok? ao invés do nan sai desuka, se perguntarem com o ikutsu desuka, vão responder da mesma forma, sanju san sai des, no meu caso, né, sanju san sai des, se vocês tiverem outra idade, verifiquem o PDF, ok? Está no arakakusensei.com, no meu site tem o curso com todo o material, tá bem? E, para perguntar onde você mora, né, dochira ni sundei masuka? dochira ni sundei masuka? viram dochira, né, que é onde, partícula ni, para indicar o local, ok? local é partícula ni, sundei masuka, está morando, ok? Na língua japonesa, ao invés de perguntar onde você mora, né, o verbo morar é sumu, mora seria sumimas, mas eles perguntam onde você está morando, na forma te imasu, ok? O verbo na forma te imasu indica o gerundi, está vivendo, está morando, dochira ni sundei masuka? Poderiam perguntar com o doco também, mas ficaria mais informal, provavelmente eles vão ser um pouquinho mais formais com vocês, então vão perguntar, dochira ni sundei masuka? né, se eu moro em, igual eu falei, moro em hamamatsu, né, hamamatsu, hamamatsu, eu morei um bom tempo, então se eu quiser dizer que eu moro em hamamatsu, é hamamatsu ni sundei masu, hamamatsu ni sundei masu, ou coloco shi, que é cidade, hamamatsu shi ni sundei masu, hamamatsu shi ni sundei masu, ok? cidade, partícula ni sundei masu, isso vocês podem usar também no dia a dia, ok? Provavelmente também, podem perguntar com quem você mora, né, com quem é dare to, dare to sundei masu ka, dare to sundei masu ka, com quem você mora, né, se eu moro com o meu marido, né, marido em japonês é otto, otto, ou pode ser também danna, ok? qualquer um dos dois, não tem problema, otto to sundei masu, otto to sundei masu, né, se ficar mais confuso usem o danna, danna to, partícula to, que significa com, então, com a pessoa, né, pessoa to, e o verbo, estou morando, né, sundei masu, otto to sundei masu, ou danna to sundei masu, se for com os pais, pais em japonês é ryôshin, então, fica ryôshin to sundei masu, ryôshin to sundei masu, se for com a esposa, esposa é tsuma, ok? então, fica tsuma to sundei masu, tsuma to sundei masu, se eu moro sozinha, eu uso hitori de, nesse caso, eu não uso a partícula ton, eu só digo hitori de sundei masu, hitori de sundei masu, ok? se quiserem dizer, ah, eu vivo com a família, né, porque às vezes a família grande é kazoku, kazoku é família, kazoku to sundei masu, kazoku to sundei masu, ok? e mais uma pergunta, itzu nihon ni kimashita ka? itzu nihon ni kimashita ka? itzu significa quando, nihon, japon, partícula ni, indica local, kimashita é o verbo vir no passado, então, quando é que veio ao japon? itzu nihon ni kimashita ka? vocês podem dizer, se faz muito tempo, podem dizer o ano, né, nen é ano, ni kimashita, para indicar data, usam também a partícula ni, ok? por exemplo, se eu vim em 2015, é ni sen jiu go nen ni kimashita, ni sen jiu go nen ni kimashita, ok? se vocês quiserem dizer, ah, eu vim há um ano, um ano atrás, dois anos atrás, um ano atrás, é itinem mae, itinem mae ni kimashita, mae significa atrás, então, itinem mae ni kimashita, itinem mae ni kimashita, ok? nós já vimos já também sobre períodos, lembra quando nós fizemos a aula do hospital, né, do tema hospital, também já vimos alguns períodos, verifiquem lá nos PDF que tem os períodos, é só acrescentar o mae, ok? se for dois anos atrás, ni nen mae ni kimashita, ni nen mae ni kimashita, a data, mae, ni kimashita, ok? se for eu vim no ano passado, ano passado é só kyo nen, sem a partícula ni, ok? vocês usam a partícula ni quando tiver numerais, se não tiver numerais, ano passado é só kyo nen, kyo nen kimashita, kyo nen kimashita, ok? então números, né, se for dois mil e tal, né, mil novecentos e tal, nen, partícula ni, sem o mae, né, porque mae é atrás, ok? então o nen ni kimashita, tá certo? Mais uma pergunta que eles podem fazer é se você é casado, né, pra perguntar se é casado, é kekon shite imasuka, kekon shite imasuka, kekon é casamento, shite imasu, está fazendo, mas é estranho traduzir ao pé da letra, né, porque kekon suru significa casar-se, então fica como se fosse, está casado, ao invés do ser, né, é casado, igual no português, eles utilizam está casado, então está casado, kekon shite imasu ka, se for sim, vocês vão responder, hai, shite imasu, ou hai, kekon shite imasu, podem abreviar também, só dizer, hai, shite imasu, se não for casado, for solteiro, vão dizer, ie, dokushin desu, ie, dokushin desu, dokushin desu, significa que sou solteiro, dokushin, ok? Vou deixar alguns exemplos de datas para vocês no PDF, para vocês conseguirem responder direitinho, ok? Espero que tenham gostado dessa aula, compartilhem com os amigos, não deixem de baixar o PDF que ele está recheado e faz, complementa aqui com essa aula, essa videoaula que eu estou passando para vocês, tá bem? Vejo vocês na próxima aula. Matané!